Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. Os corpos de três jovens foram encontrados agora pela manhã no Ramal do Fischer, próximo à cidade universitária, na rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. A polícia civil está no local. Essa matéria completa você acompanha logo mais às 10h50 no programa Agora. E na noite desta quinta-feira um incêndio assustou os moradores do Petrópolis, na zona sul da cidade. Os bombeiros tiveram trabalho para apagar as chamas. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Desde a Torquadro estava vendo a fumaça lá. E começou o fogo devagar e ninguém deu atenção. Aí quando foi do nada, começou a aumentar. O fogo começou ainda pela manhã. Nós fizemos o combate, deixamos o ambiente seguro, que é uma área isolada que estava lá dentro. E alguém deve ter colocado fogo novamente para poder se propagar. É a única coisa que a gente pode acreditar. Mas no fim da tarde as chamas reacenderam. O incêndio foi neste terreno. Segundo os moradores, aqui funcionava uma empresa de reciclagem. Há pouco tempo o trabalho foi retomado. Por isso, havia muito material reciclável que ajudou a propagar o fogo. Os moradores da área são contra a reinstalação da empresa aqui. Estou há dois anos no caso da justiça, na defensoria. Essa semana fui com o juiz, quando eles estavam continuando a obra. Chamei todo mundo e fez o protesto. O corpo de bombeiros usou pelo menos seis carros no combate às chamas. Cada vez que a viatura ia abastecer mais água, o fogo aumentava ainda mais. De acordo com o capitão Janderson, o incêndio foi criminoso. A gente só identificou que só poderia ter sido intencional. Alguém pôs fogo nesse local. O trabalho para conter as chamas entrou pela madrugada. E no início da noite de ontem, no Mauazinho, Zona Sul também, uma casa de madeira ficou completamente destruída depois de outro incêndio. Segundo o corpo de bombeiros, não havia ninguém na casa. Uma viatura da corporação foi enviada ao local depois do chamado dos vizinhos. As causas do incêndio ainda serão investigadas. E uma campanha tem incentivado o aleitamento materno. Aqui no estado, os bancos de leite ajudaram mais de 4 mil crianças ano passado. Mas o número de mães doadoras ainda é muito baixo. Grace doa leite materno desde quando a Manuela nasceu. A gente sempre foi estimulado a doar leite, desde a maternidade. E como a gente, graças a Deus, sempre teve muito leite, então o leitinho que saía para a gente não jogar fora, a gente resolveu doar. Aqui no banco de leite Fezinha Azuateg, 319 mães são cadastradas para a doação. O banco de leite aqui do Instituto da Mulher recebe por mês cerca de 25 litros de doações de leite. Só que esse número ainda é pouco. O ideal seria 80 litros. E na semana do aleitamento materno, a ideia é mostrar a importância da doação. Porque o leite da mãe tem todos os nutrientes para um bebê e previne doenças como a desnutrição. Em 2016, no Amazonas, 4.321 crianças foram beneficiadas com as doações. São bebês que suas mães não podem amamentar. Mas ao mesmo tempo que elas não estão podendo amamentar seus bebês, elas estão doando seus leites e salvando vidas. Na capital, existem 22 postos de coleta e 3 bancos de leite. Na maternidade do Galileia, Moura Tapajós e no Instituto da Mulher. Aqui, por exemplo, taxistas foram treinados para irem buscar os leites nas casas das doadoras. Nós sugerimos fazer esse apoio no translado do leite doado ou até mesmo da mãe que doa, indo buscar e deixar na sua residência. E as mães fazem a coleta em casa mesmo, mas precisam procurar os postos para fazer exames médicos e receber orientações de como deve ser feito o armazenamento do leite. Quem quiser doar leite é só entrar em contato pelo telefone 3643-8146, que é o telefone do Banco de Leite, Fezinha, Anzotec. A matrinchã está escassa nas feiras. Uma pena, porque, por exemplo, é o meu peixe predileto. Até os restaurantes estão com dificuldades para comprar o peixe. Esse é o período de entre-safra da espécie e a baixa produção no estado tem contribuído para essa escassez. É madrugada. O terminal pesqueiro já acordou faz tempo. É no escuro mesmo que os carregadores deixam a balsa. E é daqui também que pequenas embarcações saem cheias de pescado. E onde barcos param de um lado e outro e descarregam peixes que vêm de longe. Os tambaquis foram produzidos em Tefé e já estão vendidos. Mas nem só de tambaqui vivem os pescadores e vendedores do terminal. A variedade é grande. Eu tenho pescada, tenho sulamba, tenho pacu, tenho peixe fera. Quarta qualidade, piranha, cinco. Mas tem bancas vazias. Aqui costumam ser vendidas as matrinchãs. Mas a espécie está escassa. Seu Josué diz que só uma região do estado tem produzido bastante. Por hoje. Se não for lá é meio difícil, né? É meio difícil. Falta a matrinchã no mercado. Mas com tanto peixe assim, muita gente nem percebe. É que o terminal não para. E à medida que amanhece, o pescado vai embora. Quase tudo é vendido antes do sol nascer. É lucro certo em tempos de crise. 400 toneladas desembarcaram aqui essa semana. E quem vende, comemora e se prepara para a longa viagem de volta. Seu Genésio vai encarar quatro dias de barco para Tapauá. Dessa vez vendeu tudo. Mas não trouxe matrinchã. É um pouco difícil de não contar. Geralmente a matrinchã dá em que época? Dá matrinchã na época lá do nosso porúdio, mês de março e abril. Agora? Não tem. Esse mês agora não está difícil. Matrinchã é ouro nessa época, né? É, é pra nós, é demais. A matrinchã, vendida nas feiras, na maioria das vezes, vem da piscicultura. O pescado é criado em viveiros. Só que a atividade ainda é tímida no Estado. Isso diminui a oferta. Poucos são os criadores de matrinchã. O Estado tem 3.500 piscicultores cadastrados. 92% deles trabalham com tambaqui. 5% com matrinchã. 3% com outras variedades. A ideia é incentivar a criação no interior. Quem ainda conseguiu matrinchã nos rios, enfrentou dias e dias de pescaria. Tem rios que não está dando não, né? Está dando só limões mesmo, na água branca. Quem trabalha com restaurantes, tem tido dificuldades para comprar. Sabe aquela matrinchã recheada? Pode até subir de preço. A matrinchã, ela tem falta no Estado. A gente constantemente sofre com o abastecimento, sofre também em ter o tamanho adequado para a venda, porque a piscicultura da matrinchã, ela ainda é muito pequena, principalmente aqui no Estado do Amazonas. Para o seu Miguel, da Colônia de Pescadores de Manaus, a situação vai se agravar com o período do defeso em novembro. A pesca e a venda da matrinchã são proibidas por lei nessa época. Ela entra na proibição, que começa dia 15 de novembro e vai até dia 15 de março, que aí entra a matrinchã, entra a sardinha, entra o pacu, o mapará, a pirapitinga, os outros peixes da proibição mesmo, que entram dia 15 de novembro. O que não tem faltado mesmo é o peixe mais regional do Estado. Tem mais jaraqui, né? É o básico. Jaraqui tem que ter, né? Vamos trazer agora para você outras informações sobre os três corpos que foram encontrados na rodovia Manuel Urbano. Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os três homens foram mortos durante a madrugada desta sexta-feira, no quilômetro 8, na área da cidade universitária, aqui no município de Iranduba. Os três corpos ainda estão numa área de mata à espera dos profissionais de perícia e também de policiais civis para que possam serem levados para Manaus. Não foram identificados ainda os policiais militares e civis do município de Iranduba se encontram aqui no local e a única informação que se tem até o momento é de que um vigilante aqui da área universitária ouviu os disparos aqui e quando chegou até o local já encontrou os três corpos que estavam jogados um em cima do outro. Priscila, os corpos devem ser levados, como já foi citado, daqui a pouco para Manaus e ainda a Polícia Civil de Iranduba deve iniciar a investigação acerca deste caso. Mais informações sobre este caso daqui a pouco a partir das 10h50 na programação do Agora e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.